O Fausto, o Fausto é um... Ele é um... O que é ele? Ele é um vilão? Ele é um amigo da criançada? O Fausto é o seguinte, ele fazia parte de um grupo de infância, que era o Leandro, o Hélio, a Clara, a esposa do Leandro que faleceu, e eu. Então, nós éramos um grupo de infância em que, por alguns conflitos que aconteceram, que a gente não vai contar para não fazer spoiler, eles se dividiram. E o Fausto trabalha como zelador no residencial Verona, que é a torre onde o Leandro Monteiro, porque você sabe que ela é livremente inspirada na obra do William Shakespeare. Sim, do Romão e Julieta. Então, tem os nossos capuletos e os Montecos, são os nossos campos e os Monteiro. Então, eu trabalho como zelador, por favor, mas é um favor também, que tem uma coisa escondida aí, ele traz um segredo. Agora, o grande barato, Danilo, é que ele é um dramaturgo, ele é um ator. Ele é um ator. Ele está sempre escrevendo e as coisas dele não acontecem. Então, ele vive nesse estado febril, fazendo personagens o tempo inteiro. E ele é atordoado por aquelas crianças que estão... Mas tem uma gangue aqui. Tem uma gangue lá, o tal do pedalzeira, meu irmão. Os pedalzeira atordou a cabeça do Fausto o tempo inteiro, você está entendendo? E aí, eu fico louco, porque eu fico querendo resolver as questões... com essa gangue aqui. Joga aqui! Joga aqui! Joga aqui! Você não pode fazer isso, rapaz! Isso aqui é o programa de família! Isso aqui é o programa de família! Isso aqui não é assim não! Você não está aqui no programa do Daniel! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem colou o adesivo na teta do Diguinho? Fui eu! Eu vou fazer um intervalo, a gente vai voltar porque isso aqui não vai ficar assim não. Vai colar adesivo na teta do Diguinho?